Aquela feijoada no capricho, muita gente bonita e música ao vivo. Assim, foi a segunda edição da Feijoabê, realizado no último sábado nas dependências do Celebrai Eventos. Participaram advogados, amigos, familiares e pessoas da sociedade que fizeram parte do evento. Sucesso total. Feijoabê virou tradição em Pontos de Lacerda, uma festa linda. Realizada pela OAB, onde agrega os advogados, a sociedade toda de Pontos de Lacerda. Uma festa sensacional, sucesso total. Realmente a festa está muito bem feita, está muito bem organizada, está muito bonita. A OAB está de parabéns, a OAB local. E é importante esse evento para reunir todos os advogados e ter uma confraternização e uma interação e as pessoas poderem entender como é que a advocacia trabalha e o trabalho da advocacia perante a sociedade e o papel da advocacia para a sociedade. E eu acho que a OAB local está de parabéns. O presidente da OAB, 15ª subseção, Dr. Edson Oliveira, falou da satisfação de mais uma edição realizada e das expectativas alcançadas. Ambiente todo climatizado, familiar. E é isso que a gente espera de agora para frente, iniciar os shows aí e festejar bastante a tarde toda. Ou seja, uma tarde de sábado muito especial, não só para os advogados, mas também para toda a família, né? Sim, é um ambiente familiar. Crianças brincando, os pais assistindo o show, o pessoal do Lar dos Idosos já junto com a gente ali também participando dos trabalhos, já que a renda é revertida para o Lar dos Idosos. O senhor gostaria de agradecer os parceiros que puderam contribuir com essa edição? Sim, sem os patrocinadores nada é possível ser feito na cidade, né? Principalmente quando você abre mão da renda para uma entidade. Então aí todos os nossos patrocinadores que nos ajudaram a proporcionar essa festa maravilhosa dessa tarde. Superou as expectativas? Sim, a gente sempre trabalha com o número e a gente fica muito feliz de ultrapassar os números que a gente espera.